Como sabem, o INEM passou a estar debaixo da minha dependência direta, desde há dois dias e porque é uma matéria de uma prioridade enorme, como se está a ver, já era quando entrámos, quando tomámos posse, é verdade, mas por todo o alarme social que tem causado os últimos dias, aos quais não somos nem podemos ser nem diferentes, nem alheios, até porque nós precisamos muito de trabalhar rapidamente em conjunto com o INEM para devolver não só às pessoas, aos nossos cidadãos, às famílias, àqueles que vivem e que estão em Portugal a confiança de que se precisarem de ligar 112 vão ter no tempo certo o apoio adequado onde quer que estejam, mas também precisamos e é preciso não nos esquecermos nunca disso, que tudo isto é feito por pessoas, é feito por profissionais, naturalmente não estive com os 1.300 e tal, não é, mas estive com os coordenadores, é estar perto destas pessoas exatamente para assumir olhos nos olhos um compromisso por parte da Ministra da Saúde e do Governo de Portugal de criar todas as condições que não foram criadas nos últimos anos anos para que haja efetivamente uma resposta adequada da parte do INEM. É apenas o reconhecimento de que a matéria é de tal maneira importante, urgente e prioritária que o meu tempo no meu dia a dia tem que ser dedicado em mais de 70% a resolver os problemas do INEM.